A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Sim, a luta! Sim! Preparado? Preparada? Vou escutar essa lariada! Sim! Preparado! Sim! Vou fazer! Vou fazer! Vou fazer! Vou fazer! Vou fazer! Qual erro vou fazer? Vou fazer! Vou atacar! Vou preparado! Vou fazer! Sim! Vou fazer! Vou atacar! Vou fazer! Vou fazer! melhor! Preparado! Vou... Eu sei! Correto! Sim! Eu sei! Vou fazer! Sim! Eu sei! Vou fazer! Vai fazer! Vou executar. Sim. Vou executar. Por novo! Por novo! Todo mundo! Let's go! Vou executar! Vou fazer! Correto! Vou... Correto! Vou executar! Vou executar! Vou fazer! Construtor! Preparar! 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 A luta! Qual é a sua horda? A luta! Qual é a sua horda? Preparado! Qual é a sua horda? Sim, é salariada. Preparado! Sim, vou fazer. Correto! Qual é a sua horda? Sim, preparado! Preparado! Vou escutar! Preparado! Sim, vou escutar! Qual é a sua horda? Sim, vou escutar! Qual é a sua horda? Qual é a sua horda? Qual é a sua horda? A luta! La caçadora! A luta! A escutar! A luta! Sim, vai. Vou fazer. Sim, vou fazer. A luta! Só luta! A minha horda? Preparado, sim Construtora, correto Construtora Sim, preparado, sim Preparado, sim Prevaleço Vou fazer Preparado, vou fazer Sim, sim Vou exaltar Qual é, sim Sim, vou escutar Preparado, vou fazer Sim, vou fazer Vou escutar Sim, vou escutar Preparado, sim Preparado, sim Preparado Preparado Qual é, cedora Sim, vou escutar Sim, vou escutar Preparado, sim Preparado, vou escutar Estou fraído, não posso fugir Vamos lá Preparado, é sua ordem Preparado Preparado Começou 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 Vamos escutar Vou fazer Pode, 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 pode Vamos lá Vou escutar Sim, sim Preparado, vou escutar Sim, sim Vou escutar Fode, pode, pode, pode Preparado Preparado Take guard Você viu 5 mais fortes 5 mais fortes O que é 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 Qual é a assalariada? Preparada? Construtora, qual é a assalariada? Se consegue, correto! Consegue, correto! Vou escutar, vou correto! Preparada? Sim! Correto! Sim! Correto! Sim! Correto! Construtora, não posso mexer!